Quem topa um dia de spa? Que incrível! Olha pra essas coisas! Tem tudo que a gente precisa pra relaxar! Temos loções calmantes para massagens relaxantes. E temos todas as cores de esmalte que você puder imaginar. Arcos de cabelo, raios, glitter e moicanos doidões! Temos até adesivos faciais super legais! E looks incríveis e estilosos! Vamos nos divertir! Tilly! Fica quieta! Vamos lá! Corre! Opa! Viu? Eu disse que você ia amar! Lolo, você está tão ruim quanto a Chilli! Diga, dia de spa! Que fofo! Espera um pouco, o que é isso? Uou, Chilli! Que espinha enorme! Olha! Féu e Lulu também tem! Nós temos! Espera aí! Espera aí! Vamos ficar calmos! Mas nós já tivemos catapora! É isso! As bolinhas só aparecem onde colocamos os adesivos! Ah, não! Somente para artesanato! Não usar na pele! Ah, não! E agora? Rápido! Sigam-me! Uf! Todo mundo já está com aparência melhor! Na próxima vez que fizermos um dia de spa, precisamos ter mais cuidado! Oh, oh! O Gordon também tem uma bolinha! Gordon! Não! 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 Vitamson da escola! Ai, ai.. abbiamo! Boa bema! Foi tão divertido! Tivemos aula de matemática, ciências e… Ha-ha-ha! Não, 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 bebês Eca! O que vocês estão fazendo? Já entendi Vocês estão curiosos sobre a escola, não é, bebês? Acho que eles não entenderam como funciona a escola Eu sei! E se mostrarmos como devem se arrumar para a escola? Aí quando eles forem mais velhos, saberão o que fazer Ótima ideia, Avery! Vamos nos arrumar, bebês! Primeiro você precisa do rosto limpinho para começar o dia Agora você escolhe suas roupas Opte por algo que passe boa impressão e expresse sua personalidade É o mês de vocês! Vocês realmente vão causar É importante comer um café da manhã saudável antes da escola Vamos logo passar para as mochilas Aqui, bebês! Suas lindas mochilas personalizadas Vocês vão precisar de um almoço saudável e delicioso Eu gosto de levar sanduíche, suco, uma fruta e um cookie O que vocês estão levando? Interessante! Sufete e salsichas? Isso é um sapato? Não esqueçam do material escolar! Vocês precisam de livros, calculadora, lápis Muito bem, bebês! Vocês estão prontos para a escola! Bebê! Hora de ir para a escola! Bebês! O ônibus da escola chegou! Próxima parada, escola! Pronto, bebês! Chegamos! Quem está pronto para um piquenique? Ah, não! A Lulu rasgou o vestido da Ellie sem querer Acidentes acontecem Não se preocupe Podemos comprar um novo vestido para a Ellie Mudança de planos, bebês! Vamos sair para comprar roupas! Mas comprar roupas é divertido! Eu juro! Já sei! Por que a gente não faz uma loja de roupas aqui Para os bebês verem como é legal? Ótima ideia, Bex! Vamos lá! Bem-vindos a Baby Boutique! O que desejam comprar hoje? Queremos roupas de verão novas para a Ellie Maravilha! Aqui temos camisetas, blusas e casacos Saias e calças ficam ali Os acessórios estão ali no canto E vestidos bem ali no meio E se precisarem, eu tô aqui Obrigada, senhor! Vamos às compras, bebês! Olha que camiseta linda! O que acha, Ellie? Linda! Ótima escolha, Lulu! Olá! 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 Gostei! 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 Ok! Talvez seja a hora de provar! Tudo bem por aí, Princesa Ellie? Nossa! Que estilo! Quente para o clima ensolarado! Eu acho que o jaleco tá um pouquinho grande! Leve e colorido! Perfeito para o verão! O que foi, Ellie? Prefere seu antigo vestido, né? Posso dar uma olhada? Bebês, o que acham de provar roupas novas? Estiloso! Chique! Fashion! Queremos todos esses, por favor! Sem problema! Mas acho que estão esquecendo de algo! Você consertou o vestido! Só precisava de um remendo! Viu só? Pronto! Novinho em folha! Eba! Acho que nem precisávamos de roupas novas! E agora podemos aproveitar nosso piquenique de verão! Oh-oh! Acho que não vai mais ter piquenique, pessoal! Lulú, como você subiu na mesa? Não, não! O bolo de chocolate é para a festa de aniversário da Avery mais tarde! E... Tá na hora de vocês tirarem uma soneca! Oh! Tilly! Não seja desobediente! Você não vai conseguir cochilar comendo tanto açúcar! Bebês, sei que não é fácil! Mas se vocês cochilarem, poderão comer bolo na festa mais tarde! Turmam bem, bebês! Boa soneca! Bons sonhos! Mua! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, o bolo é delicioso até no seu rosto. Parabéns. Bebês ladrões, vocês precisam vir comigo. Agora mesmo. Olha pra eles. Talvez possamos dar só um pedacinho do bolo. Desculpa, bebês, mas cometer crime tem consequências.